A grande oportunidade ainda está por vir. Por isso que eu tenho tanto interesse no nosso papo de hoje. Cara, teve anos aí que deu para ganhar 50. Eu já cheguei a ganhar 60% ao ano com renda fixa, cara. Sim. Então, tem muitas emoções também no mercado de renda fixa, né? Tem, tem. Quem está começando a investir, quem está de fora, pensa na renda fixa como se fosse aquele título, né? Que a gente chama de pós-fixado, que é quem não balança. Ele sempre sobe devagarzinho, um pouquinho, ao longo dos dias, semanas, meses e anos. Então, a pessoa pensa na renda fixa como se fosse isso. Mundo inteiro. Só que, na verdade, é um terço, costumo dizer, do mercado de renda fixa. Você tem outros dois, ele é dividido em três partes. Você tem outras duas partes, que aí o negócio começa, a brincadeira começa a ficar legal, né? Que você tem oscilações de mercado, oscilação de preço bem relevante. E aí que você pode ter ganhos de 60% até 70% em um curto espaço de tempo. Não é sempre, mas acontece. Esse cenário que eu estou esperando, inclusive. Eu acho que é uma oportunidade que é muito do ciclo econômico, né? São janelas que se abrem, às vezes, 5, 10, 15 anos para encontrar uma oportunidade dessa. Eu acho que a gente está muito próximo de uma grande oportunidade de mercado de renda fixa, né? Sim. E, cara, eu acho que todo jovem, quando ele começa a investir, ele pensa, obviamente, em trade, né? Eu comecei por isso, o Felipe também passou por isso. Tu chegou a passar por esse lance de começar fazendo trade antes de chegar no mercado financeiro? Ou, cara, quem dá fixa é do caramba? Não, cara, foi o seguinte, né? Foi engraçado, porque eu não tinha dinheiro para investir antes de começar a trabalhar, né? E aí eu só pensei em começar a investir de fato, só sobrou algum dinheiro ali, 50, 100 reais, quando eu entrei na mesa de operações. Então, eu já comecei a investir meio que para o lado certo. Comecei a montar a minha reserva de emergência, mas eu tive o meu momento... Pô, não, eu sou melhor que todos esses caras que estão aqui do meu lado, né? Vou fazer uns trades aqui alucinantes, vou ficar rico rápido. Então, eu tive um momento desse, mas passou bem rápido, posso dizer assim? Nossa, não, é exceção. Todo regreadinho, começar fazendo reserva de emergência... Cara, eu comecei fazendo um trade maluco, né? Eu, cara, meus 18 anos, mais ou menos, 17 anos, eu fazia trade com opções, mercado futuro, forex, tudo que era possível para ver onde é que eu podia perder mais dinheiro na real, né? Sim, sim, eu não cheguei a fazer derivativo, né? Quando eu era estagiário e tal, o máximo que eu tentei fazer foi comprar e vender a ação no mesmo dia. No máximo, mas aí já não foi muito bem. Eu comecei em 2008 com um curso, acho que era da XP na época, eles ensinavam a fazer análise gráfica para te fazer trade. Não tinha opção na época o que tu fazia, né? Então, tu ia lá, olhava gráfico, comprar e vendia e era isso. Não tinha muita opção na época também, né? Sim, parecia muito atrativo, né? Você falava assim, ah, vou fazer um curso aqui e já tenho a possibilidade de ganhos. O engraçado foi que eu fiz o curso, comecei a operar, comecei a ter um ganho legal. Um mês depois, em 2008, veio a crise, né? Foi um bom aprendizado também. Qualquer tipo de gráfico não... Exato, não adianta, né? Exato. Cara, mas foi o estagiário da mesa de operações, né? Fui, fui. Como tu chegou na mesa de operações? Qual é a tua graduação? De que cidade que tu é? Porque tem muito um estigma, né? Que pra trabalhar no mercado financeiro tem que estar em São Paulo. Hoje a gente tá, obviamente, aqui. Mas começou aqui em São Paulo. Tu é paulista? Tu estudou em uma grande universidade? Ou uma universidade não de tanto renome? Conta um pouco dessa tua vida acadêmica. Como que tu chegou na mesa de operações? Legal. Então foi o seguinte. Como é que eu me interessei pelo mercado financeiro primeiro, né? Porque é difícil, eu percebi ao longo do tempo, você ver pessoas que estão no mercado financeiro e que tem descorrelação, digamos, a família. Ninguém trabalhou ou já investia. E comigo foi assim, né? Meus pais nunca investiram, meus tios, ninguém. Então não tinha nenhum exemplo de que investir era algo benéfico pra sua saúde financeira a médio e longo prazo, né? Como é que eu me interessei pelo mercado? Pô, é engraçado, né? Tava jogando o jogo da vida, quando eu era adolescente. E aí, pô, você ia lá, saía com uma profissão, tinha filho e tal. No final, você tinha... A última casinha era a seguinte. Você podia jogar na bolsa. Só que jogar na bolsa no joguinho era o seguinte. Você pegava todo o seu dinheiro, escolhia um número de 1 a 10, você girava a roleta. Se você acertasse, você ganhava o jogo. Você virava o que eles chamavam de magnata, né? E a fotinha era um cara na piscina, este cadão na esteira, óculos de só. Eu falava, cara, como pode, né? Eu passei, joga ali um dinheiro num número, vira, pô, virei magnata. Isso era adolescente, né? Falei, pô, como assim jogar na bolsa? Aí eu fui pesquisar mais sobre bolsa de valores, né? Então, eu tava no ensino médio, comecei a fazer alguns cursos que até hoje existem, né? Na BVMF, que agora é a B3. A falecida é BVMF. É, exato. E aí comecei a fazer alguns cursos lá. Pô, saí do ensino médio, fui fazer um técnico em administração de empresas, sempre com isso atrás, não fui muito a fundo. E aí tinha um professor do curso de economia, né? E aí ele trabalhava na B3. E aí ele começou a me mostrar, em algumas aulas ele tinha alguns gráficos lá. Ele me perguntou, Gui, como é que você acha que você ganha mais dinheiro aqui? Era um gráfico de uma ação ao longo dos anos. Subindo e descendo, eu falei, ah, pô, compra aqui no ponto mais baixo e vende aqui no ponto mais alto, né? Óbvio, né? Exato, lógico. Aí eu falei, não, cara, pô, você comprar aqui, vender aqui, né? Depois aí comprar e tal. Eu falei, poxa, legal esse negócio aí, hein, cara? Acho que eu quero estudar economia e ir mais para essa área de investimentos.